A primeira decisão ocorreu em março de 22 a respeito desse caso e o juiz absolveu todos os acusados, havendo, é, dizendo não haver provas, né, de nenhum ilícito. E o Aécio sempre negou, o Aécio, a Andréia, todo esse grupo, eles sempre negaram aí a existência de qualquer tipo de corrupção. A versão do Aécio Neves é que esse dinheiro se tratava de uma transação imobiliária que o Joesley Batista estaria adiantando 2 milhões de reais ali para o Aécio para ele poder concluir sobre a venda de um apartamento. Ela estava vendendo um apartamento para pagar despesas com advogados e o Joesley Batista estava adiantando esse dinheiro, 2 milhões de reais. Essa foi a versão da defesa e a justiça, lá em 22, comprou essa versão e absolveu. Falou não haver provas de corrupção, absolveu o Aécio lá em 22. Agora, em 23, agora julho de 23, o TRF3, que responde por São Paulo e Mato Grosso do Sul, confirmou, corroborou a decisão da Justiça Federal lá de São Paulo. O TRF3, então, confirmou a absolvição do grupo. Aécio Neves, Andréa Neves e mais duas pessoas. Foi confirmada a absolução deles e o juiz, mais uma vez, falou que não há comprovação que houve qualquer tipo de ganho, né? Não houve nenhuma promessa, nem promessa feita por Aécio pelo recepimento desse dinheiro, né? Que ele não favoreceu em nada a Joesley Batista, isso no entendimento da Justiça, nem nenhuma promessa potencial de ganho, aí também, para o empresário da JIF. E que se confirmaria, então, a questão da transação imobiliária. Então, prevaleceu aí a versão e a falta de provas sobre o fato da corrupção passiva envolvendo o ex-governador de Minas Gerais e hoje deputado federal Aécio Neves. Depois dessa absolvição, Aécio já soltou uma nota aí, falando do sofrimento que ele e a família dele passaram, segundo esse texto dele, ele e a família passaram durante esse período e tal, e falando que sempre acreditou aí, que a Justiça comprovaria a inocência dele, que agora, nesse caso aí, envolvendo, todo mundo lembra, aqueles áudios, aquela imagem muito forte, né? Passando a mala, todo foi um grande, foi uma cobertura muito grande esse caso, um caso de grande repercussão e, realmente, ele colheu prejuízos eleitorais aí gigantescos, né? Políticos, né? E pessoais também, eu acredito, gigantescos, porque ele saiu, vocês se recordam, saiu da eleição em 2014, né? Ele saiu muito forte da eleição, mesmo derrotado, ele foi derrotado por pouco aí pela ex-presidente Dilma Rousseff do PT e era um provável candidato aí nas próximas eleições, tinha um recall muito grande na próxima eleição à presidência da República, mas essa denúncia e outras denúncias também, como a questão de cidade administrativa e tal, surgiram na época e ele acabou aí sendo, vamos dizer, perdendo muita força no jogo político, já teve uma votação baixa para deputado federal em 2018, agora voltou a ser reeleito em 2022, mas com uma votação também bem longe dos melhores dias da carreira política de Aécio Neves. Mas agora, com essa absolvição, ontem até conversando com um grupo de pessoas aí ligadas aqui à política mineira, muitos dele acreditando aí numa certa ressurreição do deputado federal Aécio Neves, já cogitando ele de volta, inclusive, ao governo de Minas aí em um curto espaço de tempo, né? Segundo eles, ainda ele tem muita força política aí no interior de Minas, tinha muita prefeitos e políticos e agora aí com a, vamos dizer, com a ficha limpa, né? Ele volta para esse jogo, né? Muita gente fazendo analogia, inclusive, com a trajetória do Lula, que é um pouco diferente, né? O Lula chegou a ser preso e tal, tudo mais, mas ficou fora um tempo da política que depois voltou aí com grande força até a chegada da presidência da República. O pessoal fazendo uma analogia, mas em uma proporção menor, né? O Aécio nunca deixou aí de ocupar cargos públicos, né? Mesmo com essas acusações pairando aí sobre ele, a irmã dele, André Neves, ele nunca deixou de ocupar um cargo público, mas as pessoas acreditam aí que talvez ele tenha força aí já nessa disputa, aí já ainda está longe, né? 2026 para o governo do Estado, não talvez ele candidato, né? Mas já aí como um player muito importante, né? Voltando ao cenário político. Eu não sei, né? Ele ficou muito queimado, muito afastado. Não sei como vai se dar essa volta dele, mas com certeza é um personagem importante da política mineira, né? Duas vezes governador, de 2002 a 2006, depois de 2007 a 2010. Então é um personagem super importante e tem relevância, né? Senador depois. Senador depois, agora duas vezes deputado federal. Ele, como eu disse, quase presidente da república, né? Foi eleito por pouco, mas não foi eleito presidente da república. Então ele, sem dúvida, ele volta a ter, pelo menos, ele perde o constrangimento aí que talvez que essa acusação, essa denúncia, né? Esse processo ainda lhe ocasionava, né? Um certo constrangimento ali, ele carregava esse peso ainda. Agora com essa confirmação dessa absolução, ele deve estar mais leve, inclusive, para fazer política e para voltar a ter pretensões eleitorais maiores. Vamos ver como é que esse jogo vai transcorrer. A própria Andréia Neves, né? Que saiu completamente, sempre foi uma pessoa de bastidores, né? Mas ficou completamente afastada aí do jogo político. Vamos ver também se volta agora aí, depois desse novo momento aí, né? de absolvição, de confirmação, na verdade, já tinha sido absolvido em primeira instância e agora houve a confirmação, o Ministério Público havia recorrido da absolvição e agora o TRF-3 de São Paulo lá confirmando essa absolvição do ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, né? A gente fala quando é acusado, tem que falar também quando é absolvido, ainda mais tratando de um personagem tão importante, relevante aqui. E carrega um sobrenome de história. Exatamente, para a política mineira, sem dúvida nenhuma. É isso?